A família Jesus Mestre, em Angola e no Mundo, deseja para todos os angolanos e para todos os seres humanos no mundo inteiro um Feliz Natal e Próspera Ano Novo. Que a sua vida sirva todos os dias para alegrar o próximo, para sustentar o próximo, para fazer com que a vida neste mundo valha a pena. Se dedique a implantar o amor, a verdade, a fraternidade, a harmonia e a paz no coração de cada ser humano. Seja você um mentor da alegria do próximo, da satisfação, da bondade e que todos os dias ensine que Deus é amor. Que a sua vida sirva para Deus. Que o próximo ano, tudo o que não fizeste em 2018, seja feito em 2019 de uma maneira muito grande e satisfatória para o mundo. Desejamos a todos os seres humanos alegria, paz, saúde, prosperidade e, acima de tudo, que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. A paz do Senhor. Feliz Natal e Próspera Ano Novo. Feliz Natal e Próspera Ano Novo. Feliz Natal e Próspera Ano Novo.